Não sei, sinto você, não quero mais saber o que você tem a ser Agora me deixe em paz, não deixe me entender Mas pra mim tanto faz o que ainda não pode acontecer Mil coisas acontecem ao seu redor Você não se percebe, pois não pode desistir Talvez não faça diferença E o que resta pra você são somente as coisas que você pode suportar Que podemos suportar Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que eu chorei por você